Coincidentemente, hoje eu assisti um vídeo do Felipe, Humor e Preconceito, e agora estou lendo a notícia de que o Rafinha Bastos será investigado pela piada de estupro. A piada do Rafinha basicamente era que uma mulher feia merecia ser estuprada e o sujeito estuprador merecia um abraço. Eu não vou nem discutir aqui o mérito da piada, se é engraçado ou se não é. Eu acho que isso cabe a cada um decidir, pois cada pessoa tem o seu próprio humor. Inclusive humor negro e humor sarcástico, ácido, humor contra o politicamente correto, etc. Só que a promotora quer investigá-lo por incitação e apologia ao crime. Ou seja, no meu entender, o Estado personificado nessa promotora confundiu piada com algo sério. A piada só existe porque justamente ela pode extrapolar os limites da realidade, assim como um jogo virtual, onde você pode matar pessoas. Se você começar a censurar piadas, daqui a pouco você censura jogos eletrônicos, violentos, você censura filmes, você censura todo tipo de arte que possa sugerir, ou na interpretação das pessoas dominadas pelo politicamente correto, possam incentivar alguém a fazer algo que seja considerado crime. E isso é o próprio absurdo dessa interpretação, porque é o Estado querendo proteger as pessoas delas próprias. O Estado não consegue nem combater o crime direito, nem combater os crimes reais de estupro, e agora quer combater uma simples piada. Isso por si só já daria uma piada, concorda? Sem contar o fato que isso revela uma visão coitadista do mundo, ou seja, que as pessoas precisam de proteção, precisam de papais e mamães, inclusive adultos, para serem protegidos, porque elas não teriam cérebros, talvez só o Ministério Público ou o Estado tenha, é isso que eles querem dizer, as pessoas não teriam cérebro para discernir uma piada da realidade. Então dá a entender que o Ministério Público vê a sociedade como um aglomerado de incapazes, no mínimo. E talvez o Ministério Público esteja acima de todos. E eu imagino o quanto o Rafinha Bastos deve estar rindo disso tudo, porque simplesmente isso vai dar mais poder a ele. A piada que supostamente a promotora não gostou, agora vai ser espalhada aos quatro cantos da terra. E o Rafinha, que já era a considerada personalidade mais influente do Twitter, agora vai disparar. Então é como se fosse um tiro no próprio pé do Estado. E para finalizar, sempre aquela hipocrisia estatal, que cobra nossos impostos, dá o direito à segurança ao cidadão, porém apenas na teoria, não na prática. E quando o cidadão faz piada da situação, aí ele está errado. Eu tenho certeza que essa promotora ganha um salário grande o suficiente para não ficar perdendo tempo com essas picuinhas. Dá até a sensação que está faltando trabalho, não estão trabalhando e ficam procurando pelinho ovo. Tudo isso com o nosso dinheiro, é claro. Bonito, né? Por exemplo, só no Estado do Rio de Janeiro, dez mulheres são estupradas por dia. Será que isso não é muito mais importante para concentrar os esforços do Ministério Público, em vez de se preocupar com piada de um humorista famoso? Na América Latina toda, uma em cada três mulheres já sofreu agressão física. E segundo o IBGE, as mulheres no Brasil ganham em média 24% menos que os homens. tudo isso não seria muito melhor ser investigado do que uma piada? A minha sensação é que o Estado não está conseguindo fazer o que deve. E aí ele fica na superfície, tentando aparar as arestas, sem ir ao núcleo, ao cerne da questão. Aí eu pergunto, quanto vai se gastar de tempo e dinheiro nessa investigação? Se for aberta uma ação, vamos supor que o Rafinha não seja condenado. Quanto se gastou na tramitação desse processo? É isso, completamente inútil. É claro que o estupro é absolutamente execrável. Isso tem que ser dito. E eu tenho certeza que o Rafinha também pensa o mesmo. Agora, no âmbito da piada, você muda as regras de tudo. A piada é justamente o exagero da situação, é escrachar. E às vezes a piada até na forma de ironia, quando você fala o contrário do que você quer dizer. Eu penso que se a promotora quiser fazer algo para reduzir o número de estupros no Brasil, certamente ela deveria procurar o legislativo, mostrar mudanças na lei que ajudariam a coibir o estupro, promover, por exemplo, educação sexual nas escolas, ou então se o sujeito realmente é doente, não tem controle, sofrer castração química, se a lei não permite mudar a lei para que isso seja permitido, ou então se caso for um psicopata, e psicopatia não tem cura, vamos instituir a prisão perpétua. Vai ter que mudar a constituição? Fazer o quê? Dar trabalho. Vamos dar um jeito. Agora, certamente atacar uma piada não vai mudar nem um milímetro da realidade. E todo dia mulheres continuarão sendo estupradas. Outra sugestão muito melhor do que investigar humorista, colocar câmeras em todos os lugares para identificar os estupradores, ou então se não quiserem fazer isso, capacitar as mulheres a autodefesa, permitir que usem algum tipo de arma que seja, nem que seja de choque, alguma arma permitida, isso evitaria sim os estupros. Eu sou até mais radical, se dependesse da minha opinião, a mulher andaria de fato armada, revólver, algum tipo de arma, e aí sim ela poderia se defender. Não pela força física, mas pela segurança de uma arma de fogo. Agora, vai falar isso para o Sarney, para os nobres parlamentares que querem desarmar a população, e aí temos que ficar vendo o promotor investigando o humorista, achando que isso vai ser um exemplo de combate ao estupro. Mas no fim, é aquela coisa, é mais fácil combater um humorista investigando do conforto do seu gabinete, do que realmente conversar com o executivo, com o legislativo, e implementar políticas que de fato reduzam o número de estupros, e de fato punam os estupradores. Em relação ao Rafinha, aos shows que ele dá, vai quem quer, ninguém é obrigado. Se ele está lotando as casas em que dá show, é porque as pessoas gostam. Agora não cabe ao Estado decidir o tipo de humor que o humorista vai fazer, e o tipo de humor que as pessoas devem consumir. Senão daqui a pouco a gente vira uma China, com o Estado completamente totalitário, um grande sensor, inclusive da internet. Mas eu não sei, parece que a gente está caminhando nesse sentido. Daqui a pouco vão censurar opinião de vlogueiro. E aí, nenhum cidadão vai poder falar mais nada?